Olá, tudo bem? Vou fazer um passo a passo bem fácil para vocês aprenderem a fazer a renda torca compridinha por metro. Vou usar essa linha Anne da marca Círculo. Nesse tom de azul, vou usar um palitinho de artesanato ou aquele palito de unha. Cortei ele ao meio, tá? Quebrei ele ao meio. Aqui ele tem 10 centímetros, mais ou menos, e acredito que uma espessura em torno de 3 milímetros, de 3 a 4 milímetros. E depois vou usar esse palitinho aqui de dente, bem fininho também. Esse tem 1 milímetro, né? Então, a gente precisa desses dois palitos. O primeiro passo é fazer uma laçadinha, uma argolinha aqui, bem simples. 2 milímetros. Estão vendo? Pronto. Ponta comprida não é bom, então a gente sempre corta porque ela acaba enroscando no trabalho. E agora eu vou começar a base com esse palito mais largo, porque quando eu fiz a renda com o mesmo palito desde o início, eu percebi que fica repuxada. Então, é preciso começar com um palito mais largo. Então, como que eu vou fazer? Eu já coloquei aqui na agulha em torno de 2 metros de linha. É o mesmo jeito de colocar linha pra bordado, tá, gente? Tem que cortar a linha, passar na agulha. E agora eu vou posicionar aqui e vou passar a minha linha por cima aqui do palitinho. Deixa eu virar o nozinho pra baixo, assim. Estão vendo? Passei a linha em cima do palito. E vou passar a agulha aqui atrás da linha. E vou passar dentro da laçada. Tem que segurar tudo isso bem juntinho. Segurar a agulha, o palito, pra dar certo, tá bom? Então, tem que posicionar bem aqui. E o primeiro ponto é mais chatinho, porque ainda não tem muita firmeza. Estão vendo? Olha. Aí vem e contorna a linha aqui em volta da agulha. Tem que prender aqui pra dar sustentabilidade. Aí vai puxando devagar, porque a linha enrosca, olha. Então, tem que ir abrindo o ponto. Fazendo com cuidado, né? E o nozinho tem que ficar ali bem encostadinho, olha. Tá vendo? Aí você vem e tira, e vira, e coloca de novo. A linha já fica em cima do palito. Vem com a agulha aqui atrás, passa dentro da laçada. Prende agora, já dá pra prender bem. Olha, a linha tá ali, a agulha bem firme, contorna. Então, o que a gente vai fazer aqui? O ponto de base, pra poder começar uma renda retangular, quadradinha, tá? Ou uma renda estreita por metro. Tira, vira, a linha já fica em cima do palitinho. Coloca a agulha aqui dentro da laçada e contorna a linha na agulha. Estou fazendo com essa linha grossa, porque eu acho que dá mais certo pra visualizar aqui na câmera. E também pra vocês entenderem melhor. Depois vocês podem trocar a linha por uma linha diferente, mais fina, tá? Então, aqui novamente, contorna. A largura da renda é vocês que determinam, tá? Se vocês querem de 5 centímetros, de 10, de 15, de 20, de meio metro. Se vocês vão fazer um trilho de mesa, um caminho, né? Então, por aqui dá pra vocês determinarem a largura dessa renda. Já vai formando a redinha, a base, né? Então, eu vou fazer um pouquinho de ponto aqui. E aí, depois a gente começa a fazer um trabalhinho pra vocês entenderem. Vamos aumentar esses pontos. Colocar de novo, palitinho aqui, olha. Sempre nessa posição. Dá pra ver a argolinha aqui, por onde eu vou passar a agulha. Fechei, o polegar encostou ali. Nesse tipo de trabalho, não dá pra ficar o ponto muito encostadinho. Vai ter sempre essa medida aqui de meio centímetro, tá vendo? Entre um e outro, tá? Então, como que a gente conta o ponto? Primeiro ponto, que a gente pode até fechar ele aqui, olha. Pra ficar melhor. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Agora, eu vou fazer o oitavo ponto. Vou fazer até 10, tá bom? Será que tá certo? Acho que não, né? Tava errado, tá vendo? Assim. Mais um aqui. Então, pode seguindo. Se vocês querem fazer ela mais larga, tá? Eu vou fazer até o décimo pontinho aqui, mais ou menos. Então, é apenas pra vocês entenderem esse passo a passo. Então, vai formando essa redinha aqui. Vamos colocar mais um, né? A gente não precisa de mixaria. De ponça. Pronto. Mais um. Assim ficou bom. E agora, o que que a gente faz? É, num vídeo que eu tô ensinando, que é uma toalhinha verde clarinha, uma rendinha, eu tô fazendo uma abinha aqui, uma orelhinha. Se a gente quer que fique com a orelhinha, tem que fazer o pontinho aqui. Tá bom? Nesse de baixo. Se não quiser a orelhinha, coloca o pontinho aqui. Então, eu vou fazer alguns pontos com orelhinha e depois alguns sem orelhinha. Ah, esqueci. Agora é hora de trocar o palito. Não pode continuar com esse. Tem que ser com esse, tá bom? Mais fininho. E vocês vão entender depois como que vai ficar a renda. Vou fazer um pontinho aqui. Aí vem pra cá, coloca outro pontinho. Tudo de redinha, tá? Por enquanto. Pra gente aprender direitinho. Agora tem que deixar o ponto bem encostadinho ali, olha. Tá vendo? Mais um. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês entenderem. Mais um aqui. Mais um pontinho aqui. E aqui mais um pontinho que foi o pontinho que eu fechei. Ele escapou. Vou fazer de novo, tá? Porque ele passou por cima aqui. Vou desmanchar e fazer ali de novo, tá? Não deu certo aqui, ó. E enroscou também. Então, tô voltando aqui o ponto, tá? Isso acontece às vezes. Então, pra ficar bem claro. Olha, eu vou passar aqui dentro. Porque a sabinha aqui também atrapalhou um pouquinho. E aí, eu vou passar por cima. Pronto. Agora sim, fiz o pontinho. Estão vendo que ficou pouca diferença? Se eu tivesse usado aquele palitinho, já ia dar problema, tá? Então, vou fazer de novo aqui mais uma etapa dessa redinha só. Depois a gente faz uma etapa com detalhe, tá? Só passando a linha por cima do palito. Contorna a linha na agulha. De novo. Mais uma vez. Mais um pontinho aqui. E mais um pontinho aqui. Pronto. De novo, aconteceu o que eu fiz na outra renda. Sabe por que tá acontecendo? Porque a pontinha do palitinho tá muito curtinha aqui, né? Então, vou fazer de novo aqui. Ela não pode passar por cima. Vou desmanchar, tá? Eu acho que ficou até certo, mas... Isso. Tá certo sim. Agora eu vou virar. Tá vendo? Então, vai formando essa redinha. E a rendinha. Então, eu vou parar essa aula aqui, pra não ficar muito longa. E vocês vão me acompanhando aqui, tá? Na página. Eu vou aprender alemão. E aí... E aí... E aí... E aí...